Hoje é dia 26 de abril de 2023 e há pouco mais de uma semana encerramos o módulo 1 da nossa turma de francês para o CACD. Encerramos com a pequena avaliação em que os alunos tiveram que relembrar boa parte do conteúdo que foi aprendido. E o que estudamos exatamente? Bem, você pode me enviar uma mensagem para o e-mail estudoidiomas.gmail.com caso deseje ver o cronograma completo. No entanto, eu posso falar de modo resumido. Estudamos a base da língua francesa, vocabulário e gramática. Tivemos nossos primeiros contatos com o idioma de forma bem prática, sem enrolação. No módulo 2, continuaremos nessa jornada, mas de modo mais aprofundado. Revisaremos muito do que já foi estudado e acrescentaremos bastante prática escrita, com pequenas redações e exercícios de tradução e diversão de frases. Assim como no módulo 1, teremos uma postila completa, com um resumo das lições e com exercícios de fixação. São quase 200 páginas de conteúdo rico e variado. O nosso objetivo, além de estudar a gramática essencial do idioma, será desenvolver a habilidade da escrita e dar início à prática da versão. Dessa forma, você começa a conquistar as competências de que a prova necessita. Se você se interessou pelo módulo 2, eu tenho uma excelente notícia. Estamos com inscrições abertas. Mas antes de se inscrever no módulo, será preciso passar por uma pequena prova, que acontecerá neste sábado, dia 29 de abril, às 10 horas. Basta acessar o link da descrição aqui embaixo para fazer a sua inscrição. Será preciso se programar para ficar durante uma hora conectado com a gente. E em seguida, eu vou corrigir as provas e autorizar, ou não, a sua inscrição no módulo 2. Vamos começar a estudar francês com a gente? Eu aguardo você em nosso curso.